Salve salve rapaziada, como é que vocês estão mano? Espero que o áudio esteja bom aí, tô pelo celular como vocês sabem Vou ficar mais uns dias pelo celular ainda, mas o importante é que voltou aí o conjunto do Cobra E mano, chegou também a loja da loucura que não tava funcionando né, já a gente vai nela Vamos dar uma olhada primeiro aqui no conjunto do Cobra Ainda tá com desconto cara, olha só que legal mano, descontinho insano aí, coisa boa Mas primeiro vamos pegar aqui o evento de recarga né, lembrando que esse vídeo aí é patrocinado pelo meu parceiro Potoco Dimas UFC Você já conhece né, você já tá ligado, eu sei que muitos de vocês já fazem ou fizeram né, recarga com ele E é isso, o link tá na descrição, o link tá na bio aí, na bio não, desculpa, o link tá no comentário fixado Já tô confundindo as redes sociais, então pra você mano, fazer a recarguinha com ele é bem fácil Se você recarregar hoje ó, você pega o emote dançante mano, que é esse emote aí Talvez você goste, talvez você não goste Eu vou pegar ele e vou equipar ele daqui a pouco Mas vamos olhar primeiro agora O que eu tô mais curioso obviamente, porque eu não tenho né É a skin do Cobra né meu mano, e aproveitar que tá com desconto aqui ó Vamos começar já pegando um token Já sabia que ia vir ó Lembrando aí que voltou A skinzinha do Cobra né Voltou também ó, essa Thompson Caixinha de loot, ou melhor bolsa E também esse paraquedas do Cobra E o punho né, punhozinho Pra quem não tem aí No meu caso, opa deixa eu baixar Meu celular tá sem os pacotes mano, então tem que ficar baixando Pô esse punho é maneiro hein Maneirinho esse punho Mas vamos tentar pegar né, quer dizer Não vou gastar muito não Tô com trauma de torre de tokens Depois da Depois da calça angelical mano No torre de tokens eu peguei trauma Nossa, eu gastei muito Vocês tá ligado que eu gastei uma Uma nota nesse evento E não peguei nada Mas já que tá com desconto Vamos brincar mano, vamos Dar uns giros aqui Vamos ver se a gente pega alguma coisa Se for muito giro Eu vou acelerar o vídeo Opa, mais um toquinho Eu vou acelerar o vídeo Porque se não Meu Deus do céu cara É muito giro Eu não sei se eu corto Não sei se eu rodo no dia 23 Pô, tá mais Nossa, a garena tá muito boazinha Trazer desconto assim Já no primeiro dia do evento Cara Sei lá Eu acho meio Meio estranho mano Mas tudo bem Ah, o desconto acabou Foi só em alguns giros ali Sei lá quantos giros Mas tá bom Importante que trouxe né E olha Eu tava com 6 mil diamantes Já foi 400 diamantes ali E foi só 2 tokens Podia vir o punho né Podia vir ali a skin também Mais um token Beleza Opa Oxe, nem coletei O bagulho veio sozinho Que doido Vou gastar Minhas tentativas Aqui no Na tentativa Com desconto Sou bobo né Sou bobo né Só caixa Só caixa Pô, se eu pegasse o punho hein Mano, ia ficar bem feliz Cara Ia ficar bem feliz Meu parceiro Punhozinho aí Punho do cobra né Punho bonito E vou trocar também As recompensas agora Porque Parece que as vezes Quando você troca Você tem mais sorte Não sei se Se é coisa da minha cabeça Ou se realmente é assim Consegui 25 tentativas Vamos ver A mochila do cobra de novo Não Caixa de loot do cobra Nem quero caixa de loot Vou mandar pro cofre Uma só Beleza Eu não tinha né E vamos Conseguir mais tentativas Negócio que eu já tenho E outra Se eu não pegar Rapaziada Eu não vou ficar tentando não Mano Que tipo assim Tudo bem que a skin do cobra É maneira e tudo Mas Torrar os diamantes Igual eu torrei na calça angelical E não pegar Eu não vou não Mas eu que não tenho Tanta sorte com Com torre de tokens né Vocês podem ver que eu giro Giro, giro, giro Não vem nada mano Parece até um negócio Cara Mas vamos chegar ali nos 5.300 Mais ou menos E eu quero ir pra loja da Loja da loucura Pegar alguma coisa Eu não comprei nada Na loja ainda E a lojinha tá boa Pelo que eu vi Cara Quer dizer Acho que tá boa né Eu vi que só tinha Eu vi que só tinha umas caixas Lá bem 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 ruins Pelo menos a skin é maneira Eu vou pegar a skin Pegar umas caixas Torcer pra ter caixa Com skin da evolução né Skin evolutiva Arma evolutiva Pra tentar pegar Porque se não Tá maluco Olha isso Não vem nada Cara Eu fui o que? Quase mil diamantes Nessa brincadeira E nada de bom É Deixa eu ir pra loja da loucura Dar uma brincada lá E dependendo A gente volta aqui Porque Mano Eu e torre de tokens Não combina Essa é a realidade Pelo menos Loja de desconto né Ó Temos aí skins Deixa eu ver Conjunto mecânico Essa aqui eu já tenho Essa aqui Acho que eu já tenho Pacote de futebol Vamos comprar um pacote de futebol Comprar esse aqui também Comprar uns pacotes aqui Vamos ver o que mais tem Atualizar Tem muito pacote cara Pro 14 dimas Pena que é só uma caixa né Pacote da boy aqui Acho que tem umas coisas legais Aquele conjunto do guri lá É maneiro até Guri da atlética Skin de carro Não quero Essa máscara aqui Capuz preto Conjunto Dono da rua Putz Eu não tenho esse conjunto Mas nem sei se eu ia usar Se eu pegasse também né Vamos ver Panelinho eu já tenho Vou pegar essas caixas aqui A gente dá pra comprar o conjunto Por 199 Conjunto maneiro Esse conjunto aqui Peraí Poxa não foi? Foi Vamos atualizar Olha Voltou o espírito escarlate Para quem não tem Esse conjunto é top Rapaziada Mas é isso mano Não compensa ficar gastando Nessa torre de tokens não Gastei ali em médio Que uns Mil diamantes mais ou menos Não veio nada Como vocês viram Talvez você tenha sorte Pegue o punho no primeiro Talvez você tenha azar Igual eu Gasto um monte Não pega nada Sinceramente Eu não gosto Mais de torre de tokens Cara Eu Mano Passei da fase De querer gastar em torre de tokens Eu só tenho azar Em torre de tokens Vou abrir tudo de uma vez Aqui Opa Alguma coisinha Olha Peguei o Peitoral mano Que maneiro Opa Mais uma coisa Ó Skin do Draquinho Mais uma coisa O tênis Do carinha lá Eita mano Consegui quase a skin completa E aqui Deixa eu ver Ixi Até baixar esse bagulho Mano Vamos ver o conjunto Aqui ó Ixi Tá baixando também Meu Deus do céu Tô ferrado Cara Tem que baixar Esse aqui também Mano Tem que parar uma hora E baixar esses bagulhos Cara Porque agora pelo celular Aqui Eu fico Sem as paradas Cara Mas ó Esse emoji é maneirinho Quer dizer Mais ou menos Deixa eu vir aqui Na caixa Nossa Nem sei que caixa Aqui é mais Vem Tem que essa caixa Não tem nada De interessante Nada de interessante Mano Mas o peitoral É maneiro Esse peitoral aqui Vou até deixar ele Aí Gostei É isso Rapaziada Então não esquece De fazer sua recarga Com o Botoco Dimas UFC Link tá na bio Link tá na descrição Link tá no comentário Fechou Eu não vou gastar mais Que vocês viram Que eu não tenho sorte Com Torre de tokens Viu o tanto que eu gastei E não pego Foi assim na calça angelical Foi assim nos outros eventos Então eu não vou ficar Torrando meus diamantes Essa é a realidade Mas depois eu vou tentar de novo Como sempre Eu sempre vou tentando E uma hora eu consigo pegar Comenta aí se você teve sorte Se você já tem esses itens Deixa o seu like aí Não esquece Recargas com o Botoco Dimas Tamo junto E é nóis E é nóis Não esquece De novo E é nóis E é nóis